Olá pessoal, aqui é o Professor Baroni, sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre fundos imobiliários e aquele quadro que vocês gostam muito, 5 perguntas, 5 dúvidas, 5 respostas e a gente vai trazer para vocês inclusive hoje uma pergunta bônus, tá bom? Para que o programa fique ainda mais especial. Bom, primeira pergunta, R$500,00 para iniciar é pouco? Eu diria que é justamente ao contrário, muitas pessoas criam esse dogma, né? Que você teria que ter muito capital para começar a investir, seja em fundos imobiliários, na bolsa como um todo, em renda variável como um todo, e na verdade isso não é correto. Acho que o importante é você ter os seus estudos iniciais, definir as suas premissas iniciais, entender a dinâmica dos ativos e aí sim começar a investir. Não precisa ter muito dinheiro para começar, hoje os investimentos em fundos imobiliários são bastante democráticos, vários deles com R$10,00 de entrada, mas a grande maioria na faixa de R$100,00, então R$500,00 é suficiente sim para você começar, inicie já pensando numa carteira diversificada, mas eu vou ter pouquíssimas cotas dos fundos, não tem problema, acho que o importante é você já ter a premissa ali da diversificação seletiva dentro da sua carteira de investimento, seja fundos imobiliários, ações, outros investimentos em geral, tá bom? Então R$500,00 não é pouco, pelo contrário, comece, eu acho que isso vai quebrar esse dogma que às vezes as pessoas acreditam e que não é verdadeiro, né? Você pode começar com pouco capital, sim, é um investimento bastante democrático e bastante acessível para as pessoas em geral, tá, jóia? Vamos à próxima pergunta, onde consultar a data com, a data ex? Na verdade, rendimento por cota, data do pagamento, você tem alguns sites para isso, né? O Status Invest, Funds Explorer, Clube FII, FIIs, né? Então tem alguns sites hoje que trazem informações, indicadores, traz informações de liquidez, de cotistas, dividend yield e também essas datas todas de pagamento aí que normalmente são anunciados os rendimentos e consequentemente a data do pagamento, né? Uma vez que você tem ali as datas, você vai também se habituar com os fundos imobiliários, tá? Tem alguns fundos que anunciam no último dia útil do mês, outros no quinto dia útil, outros no oitavo dia útil. Então vai chegar uma hora que você vai se habituar também com essas datas relacionadas aos fundos imobiliários que você acompanha, que você tem na sua carteira, tá bom? Mas esses quatro sites aí, por exemplo, tem essas informações. Há outros também, mas eu aqui, outro e quatro para vocês. Terceira pergunta, os fundos e tijolos vão desvalorizar algum dia com o ciclo do mercado mudando novamente? E aí, será que os fundos e tijolos vão se desvalorizar algum dia? É bem possível que pode ter sim essa desvalorização, seja pelo ciclo imobiliário, um ciclo setorial, ciclo de juros novamente. O que você vai ter que se habituar é que os fundos, à medida que eles vão se consolidando, ficando mais maduros, com portfólios mais robustos, mesmo que tenha desvalorização, isso não quer dizer que a cota vai voltar para baixo de R$100. Então sim, você pode estar tendo esse ciclo, mas num patamar diferente. Então você pega fundos aí com 10 anos, que conseguiram aí implementar bem as suas teses de investimentos, eles desvalorizam também, mas agora já num nível diferente, já deslocado, já não está negociando mais aqui embaixo. Alguns outros passaram por esses desafios agora, né? Então sim, eles até ficaram abaixo de R$90, agora já voltaram, alguns já estão R$110, R$115, R$120. Pode acontecer de novo o ciclo e eles se desvalorizarem? Sim, mas talvez já num outro patamar que não mais aqui nos R$90, nos R$80, nos R$100 e pouquinho, tudo bem? Isso é regra? Isso vai acontecer? Não, isso não é regra, isso não necessariamente vai acontecer. Mas com base em alguns fundos que a gente tem esse histórico, é o que tende a acontecer, tá bom? Então é isso. Mas uma coisa eu diria para você, que eu tenho um sentimento de que os ciclos, eles são quase uma certeza, né? O que a gente não sabe é quando irão realmente se abrir, se fechar, então a gente vai acompanhando o mercado no dia a dia e sentindo a temperatura aí, tá bom? Mas vamos para a pergunta número 4, tenho cotas de um fundo imobiliário. Como saber se tem o direito a participar da subscrição? Bom, primeira coisa, é relativamente fácil de você observar lá no seu aplicativo do celular, no seu home broker, você vai ver o código do fundo com final 12. Aquele código com final 12 já vai mostrar para você qual a quantidade de direitos de preferência que você tem. O que acontece é que quando uma pessoa tem pouquíssimas cotas, às vezes o percentual do direito de preferência não é nem suficiente para ele ter uma cota, um direito de uma cota, tá bom? Então ele tem ali cinco cotas, a emissão é de 10%, não tem como ele ter essa uma cota, né? Porque não tem essa fração da cota. Algumas ofertas inovaram, inclusive, deram o direito, mesmo porque tem pouquíssimas cotas, ter o direito de pelo menos uma, para poder participar da oferta e depois ali tentar aumentar a participação nos lotes adicionais, nos outros períodos da oferta. Então, depende, tá? Se você observar na sua custódia e aparecer o número 12, isso quer dizer que você tem direito àquela oferta com a quantidade ali ilustrada. O fator de proporção normalmente é apresentado no comunicado do anúncio da oferta. Na nossa plataforma, vou até pedir também para o pessoal colocar na descrição do vídeo, aqui em algum link, tem o Suno Emissões, que também é um link para você acompanhar as ofertas que estão sendo anunciadas, que estão em andamento. Você tem ali as datas, cronogramas, esses fatores de proporção, né? Então você tem 100 cotas de um fundo, aí o fundo vai crescer 20%, você vai ter direito a 20 direitos de preferência ali para você exercer. Tudo bem? Pergunta número 5. Essa é bem espinhosa. É normal gostar mais de fundos imobiliários do que ações? Olha, é normal, mas isso depende de pessoa a pessoa, caso a caso. Vai muito do perfil do investidor, do conforto que ele tem dentro das informações que são constituídas ali para as suas decisões de investimentos. O que eu posso dizer é que o mercado de fundos imobiliários, ele tem características mais ligadas aos setores aqui, mas como premissa o mundo imobiliário. Então mesmo que você está no logístico, no shopping, que tem dinâmicas diferentes, mas a premissa é o imobiliário, a laje corporativa. Então intuitivamente o brasileiro fica mais próximo dos imóveis, então ele entende melhor, ele consegue ler um relatório e interpretar melhor, ele consegue ver uma live com o gestor e entender melhor aquilo que está sendo dito e pontuar. No mercado de ações você tem mais especificidades, você tem mais um espectro de análise, de entendimento de negócios mais amplo. Você vai entender a dinâmica de cada setor dentro das suas respectivas capacidades de gerar valor para os acionistas. Não tem melhor, não tem pior, vai muito do quanto você está disposto a aprofundar nessas duas classes. Mas em grandes números, se você gosta um pouco mais de fundos imobiliários e ações e tem um pouco mais de disposição em fundos imobiliários e ações, não vejo problema nenhum. O inverso também é verdadeiro. O que a gente gosta de sugerir efetivamente é que você procure ficar mais próximo das empresas geradoras de dividendos, boas pagadoras de dividendos, assim como são os fundos imobiliários na sua essência. O fundo imobiliário, na essência dele, é distribuir rendimentos, distribuir dividendos. Vamos para a pergunta bônus. Pergunta bônus, essa também muito espinhosa. Muitas são as críticas sobre fundos imobiliários. Realmente vale a pena? Sinceridade. Olha, por coincidência, eu fiz uma live no meu canal aqui. Eu também pedi para o pessoal colocar. E a gente falou um pouco sobre isso. Algumas pessoas se queixando. O que a gente precisa entender é que o mercado mudou muito de 2018 para cá em vários espectros. A começar pela quantidade de investidores, que até ali, 2016, 2017, eram menos de 100 mil. Aí foi crescendo muito rapidamente. Hoje nós somos mais de 2 milhões de investidores. Então, muitas pessoas, para não dizer a grande maioria, investem de 2018 para cá. E vários, inclusive, investem de 2020 para cá. E aí, como a gente tem 2019, 2020 para cá? Então, como nós tivemos todo esse desarranjo macroeconômico em escala global, face à pandemia, eu acho que tivemos também juros que saíram no patamar de 2% aqui no Brasil. Foi para 13,75. Tivemos também juros em mercados maduros, nos Estados Unidos também subindo muito juros. Então, isso gera um certo desarranjo nas decisões das empresas. Então, invariavelmente, você impacta crescimento e uma série de coisas. Então, invariavelmente, os fundos imobiliários são consequência de uma economia forte. Como a gente teve esses desarranjos, os fundos imobiliários também sofreram. Os juros impactam, sim, as cotações. Então, o que a gente precisa olhar é que, no rendimento por cota, boa parte dos fundos imobiliários estão conseguindo gerar algum valor. Mas nem esse, nem aquele e tal. Veja, em todos os setores, você vai encontrar alguns fundos que, por motivos diferentes, tiveram mais dificuldades. Mas, no geral, se você olha os fundos principais do IFIX, você vai perceber que, na sua grande maioria, você tem conseguido uma certa consistência. Porque os fundos agora estão numa outra fase de conseguir vender imóveis, conseguir reduzir a alavancagem, equacionar a estrutura de capital. Então, a alavancagem foi usada muito elevadamente em 2020 e 2021. E a gente percebe agora o inverso. Os gestores captando para reduzir essa alavancagem, já com essa consciência de que a alavancagem muito alta não é muito produtiva. Então, eu acho que precisa colocar esse ponto. Agora, só para concluir, quando você olha o IFIX contra CDI, contra IPCA, contra IBOV, IMOB, essas empresas imobiliárias, e o próprio IDIV, que é o índice de dividendos das empresas, você percebe que os fundos imobiliários conseguiram entregar um retorno total, que inclui rendimento mais valorização ou não das cotas, bem consistentes nesses últimos 11, 12 anos. E mais do que isso, se a gente pegar esses 11, 12 anos e dividir meio a meio, a primeira metade do IFIX tinha muitos fundos bem complicados, por serem monoativos, por serem monolocatários, por serem pequenos, acabaram sofrendo de maneira muito direcional. E somente depois, como eu disse, de 2018 para cá, que a gente começou a ter os fundos mais representativos no IFIX, com essa característica de serem multiportifólios, gestão ativa e etc. Então, aí você vê claramente um deslocamento de robustez de resultado. Não fosse a pandemia que atrapalhou o resultado de todos os setores, todos os segmentos em geral, eu acredito que a gente estaria ainda até em uma condição um pouco melhor. Que, na minha opinião, deve começar a acontecer mais em 2024, quando os juros realmente se encontrarem em um patamar terminal mais compatível com a realidade que a gente espera para o Brasil. Os juros vêm de 14, um pouco mais, um pouco menos, e vêm de 2. Alguma coisa ali entre 7% e 9% me parece que vai gerar muito valor para renda variável e, consequentemente, os fins imobiliários, porque as tomadas de decisões das empresas, a estrutura de capital das empresas fica mais leve, e aí sim as decisões fluem mais. Tá bom? Então, essa foi a pergunta bônus. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. No mais, um grande abraço, uma boa semana e até a próxima. Valeu!